E aí rapaziada, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês os melhores atacantes até 200 mil e a lista está muito boa rapaziada, os atacantes é um pouco mais fácil de eu mostrar pra vocês aqui E temos diversos atacantes, ainda mais com os Tots que saíram agora, né, vocês podem ver que tem dois jogadores Tots aí nesse começo da lista, né E vocês podem ver que tem cartas muito boas como as do Kane, né, por esse preço aí Então rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, gostaria de agradecer a vocês que estamos quase batendo as nossas metas aí do canal Provavelmente que essa semana a gente consegue bater, então ó, show demais, muito obrigado de coração, tá rapaziada Vocês são tudo aqui para fazer esse canal aí pra frente, tá Então se vocês puderem se inscrever no meu canal de Warzone com mais de 26 mil inscritos, eu agradeço de coração também pelo apoio de vocês, tá Então bora lá rapaziada, então como vocês podem ver, temos o Harry Kane com 98 de chute, 92 de passe, 92 de físico, 90 de drible e de corrida Rapaziada, fantástica essa carta, se eu não me engano ele é 3 de drible e 5 de perna ruim Mas mesmo assim é uma carta fantástica e que não vai perder gol Você que tem um time ali da Premier League ou que você consiga linkar o Kane, compre esse cara Ele é muito bom lá no ataque e vai garantir o seu gol sem dúvida alguma 98 de chute não é pra qualquer um Acabei espirrando aqui, por isso que teve esse corte que não costuma ter no vídeo Mas enfim, temos o De Jong também, que é uma carta que ele corre um pouco mais do que o Kane, né Ele tem um chute inferior, o passe também é inferior e 90 de físico É uma carta muito boa, mas ele é um pouquinho, digamos, carreta assim Então é um pouquinho complicado Nossa, eu tô com muita vontade de espirrar, velho Que raiva que dá, velho Mas enfim, ele é um cara que ele é um pouquinho carreta Mas é bom de vocês jogarem, dá pra vocês jogarem aí E lembrando também, né, ele é redivise Talvez seja um pouco difícil de linkar e tal Mas é uma boa carta aí, por 200 mil, uma carta com 90 de status É show demais, tá rapaziada? Temos o Diogo Jota, que recebeu vários ups aí 92 de pace 90 de chute Um bom passe, um ótimo físico Se eu não me engano, ele é 4x4 Se ele tiver 5 de alguma coisa aí, me corrija Se eu não me engano, nunca joguei com essa carta Por isso que eu não lembro exatamente as estatísticas Mas ele tem 92 de drible Ele é fantástico, tá rapaziada? Joga também como ponta Ó, joga como ponta Então é muito, muito bom Esse Diogo Jota, fechou? Outro cara aqui, falando em ponta, né Eu jogaria com esse João Félix na ponta Porque 85 de finalização par no atacante Não é tanto assim Mas dá pra gente jogar Não vai dizer, não vou dizer pra vocês Ah, o João Félix não faz gol Não, ele faz o gol ali, né Se você souber chutar Qualquer jogador faz gol nesse jogo Mas temos que tomar um pouco de cuidado E ele se desempenha, né Digamos assim, um pouco melhor na ponta Porque ele tem um pace bom Ele tem 92 de drible Ele é muito ágil Tem 5 de drible também Um passe muito interessante Então eu jogaria com esse cara na ponta Mas vocês podem jogar com ele no ataque Temos o Owen, que também tem 5 de drible Rapaziada, aí vocês podem ver Que ele tem um pace muito bom Um chute muito bom E 91 de drible, tá Eu não sei por que que esse cara Não é um pouco melhor Eu não consigo entender Um pouco mais caro Eu acho que ele poderia ter um precinho Um pouco mais elevado ali Talvez em game ele não seja interessante Eu nunca joguei com essa carta Então, né Nunca, não posso dizer pra vocês Que ela é boa ou não O Puskas, ele tem alguns problemas Em questão de perna ruim e de drible Mas estatisticamente ele é muito bom Ele tem 93 de chute 90 de pace 90 de drible 85 de passe Então, é uma carta muito boa, tá ligado? Dá pra jogar tranquilamente com ele Ele é canhotinho ali e tal Mas toma cuidado ali em questão da sua perna ruim E também do seu drible Mas é uma carta aí, ó Que estatisticamente é perfeita E que não vai perder gol com sua perna esquerda, tá? O Brolin aqui Ele também tem um defeito ali Na questão de perna ruim e drible Tá, rapaziada? Mas ele joga, né Porque ele tem o 4 de drible e tal Ele joga muito bem 92 de drible, como vocês podem ver 92 de chute Tem um passe interessante 90 de pace Carta muito boa do Brolin E é um dos melhores pontas da Série A Claro, até sair ali Se não, o melhor ponta da Série A Até sair alguma coisa, né Relacionado a um ponta direita ali, né Por exemplo, um totes ou algo do tipo Fechou? Então, temos o Ribéry Que é uma carta que é 5x5, né Ele é 5x5 Ele joga ali mais centralizado E é ali que eu recomendo que vocês joguem com ele Porque na ponta Ele não corre tanto assim O drible dele é bom? É O chute é muito bom É por isso que eu gosto dele 5x5 Pra mim tem que estar no ataque Você jogar com 78 de passe Ali na ponta Não tem como Então eu prefiro essa carta como Um centroavante E nem como mei Porque como mei Você precisa de um cara Que tenha um passe bom Assim como o Scherck Aqui embaixo Que tem no 88 de passe Não tem aquela finalização perfeita Mas ele tem um pace ali Que pra jogar como um mei Já tá muito bem Já tá servido Já dá pra jogar, tá ligado? Ele é igualzinho o Neymar Joga muito bem Eu acho o Neymar um pouco mais bugado Do que ele Mesmo sendo uma carta gold Mas é uma caixinha interessante Para vocês jogarem Temos o ADM Que é um cara extremamente rápido 96 de pace Ele tem um drible bem razoável Físico bem razoável Passe também razoável Mas a sua finalização é boa, tá? Dá pra vocês jogarem com ele ali no ataque Devido ao seu pace É uma carta interessante O Papin Ele é assim como o Kane, por exemplo Eu iria de Kane Em vez de Papin Mas o Papin Ele tem um chute fantástico Como o do Kane 97 O pace é razoável O drible é razoável 81 de físico e tal O passe também é bem razoável Por isso que não é tão caro Mas ele tem um chute fatal O chute desse cara é fatal Assim como o do Kane Bom, rapaziada Antes de tudo Antes que eu esqueça aqui Eu esqueci de mostrar pra vocês Esqueci não O Haaland aqui Eu quis colocar a carta dele Porque a carta mais barata dele É Informe E custa cento e poucos mil Mas Cento e poucos mil Se eu não me engano Eu acho que é isso daí Essa daqui custa 230 Então eu resolvi colocar ela aqui Mesmo sendo um pouco acima Do valor nosso Que a gente Colocou como meta Os 200 mil Mas eu resolvi colocar Essa carta aqui Mas deixando bem claro Pra vocês Então eu me basei Pelos números ali Do console Eu mesmo jogo no PC Mas eu sei que a maioria De vocês joga no console Essa é a minha base Tá bom? Porque não tem como Eu fazer essas listas também Comparando do PC E do console Fica difícil Então Temos no Cristiano Ronaldo Também que custa cem mil Que é muito bom Cristiano Ronaldo Só que ele é lento O problema dele é que ele é lento Ele é um pouco carreta Mesmo tendo cinco de drible Mas é uma carta muito divertida De jogar Eu gosto muito de jogar Com o Cristiano Ronaldo Mesmo que ele seja lento E é claro É difícil de linkar ele Com Por ser de um time árabe Talvez ali saindo um TOTS Da liga árabe Seja interessante Não sei se tem TOTS Da liga árabe Ou se já saiu Alguma coisa de comunidade Me digam isso aí rapaziada Porque eu confesso Que eu não sei Se já saiu alguma coisa Da liga árabe Fechou? Então rapaziada Temos o Werner também Que tem um pace muito bom Um drible bom E uma finalização muito boa Temos aqui o Aubameyang O Aubameyang Ninguém usa ele Mas ele é 4x4 Dá pra jogar 93 de pace 90 de chute Um drible bem razoável Ele é meio carreta E um passe muito bom Acho que por ele ser meio carreta Que o povo não usa Temos o Borata E TOTS Que é uma cartinha bem básica Pra um TOTS Na minha opinião Porque pô 88 de pace Pra um TOTS 87 de drible Né 80 de passe Então rapaziada Eu acho que Que não é uma carta Tão TOTS assim Mas por 200 mil É uma carta Que dá pra vocês comprarem Tá Temos o Berk Que é 5 de drible 94 de chute Melhor do que o Sherry Que na minha opinião Eu usaria o Berk Precisa em dúvidas alguma Por causa do seu chute O Miller também Assim como o Forlan São cartas que são 4x4 E tem uma finalização Absurda Insana Temos o Griezmann Que é 5x5 Uma carta muito boa E bem completinha Mas falta um pouco de pace Temos o ETO Que também é bem interessante Bem baratinho O Smolarek Que ele tem 3 de perna ruim Ou 3 de drible Não lembro exatamente Mas é um cara ali Que tem um pace bom Tem um chute bom Um drible interessante E o Kantonak É 5 de drible Né rapaziada E ele é muito bugado Em game Mesmo ele tendo 85 de pace Então rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Desculpa se minha voz Tá um pouco diferente É que eu realmente Tô com vontade De espirrar o vídeo inteiro Até espirrei no começo Mas é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal É nóis E até o próximo vídeo Tchau Tchau